5, 1, 2, 3, 2, 1 Jornal Free Boa tarde, Boa tarde Está no ar mais uma edição do Jornal Free A Escola Feio Francisco de Monte Oferno Organizou um evento cultural No dia 29 e 30 de julho 160 alunos, 7 e 8ª série Foram ver a exposição Corpo Que está acontecendo no Parque Viracué A exposição reúne 20 corpos E 205 órgãos reais Que estão divididos em 9 setores Para representar cada sistema Do organismo humano Essa exposição ocorre em várias cidades ao mesmo tempo E está pela primeira vez na América Latina A professora de 100 vezes Foi a responsável pela organização Conseguindo o ingresso gratuito Para todos os alunos Através da ONU Segundo ela Este evento propõe uma melhor educação prática Sobre o corpo humano A exposição será prorrogada Até o dia 26 de setembro De segunda a sábado Nas 10 e 17 horas E os ingressos custam 40 reais A estudante cara no meio A irmã da Fernanda foi até lá Para usar mais informações Boa tarde Estou aqui com a Jamila E uma das alunas participaram da exposição Então Jamila, o que você achou A exposição Eu achei muito legal a certeza de usarem corpos humanos Os SEDs, os pequeninos Eu achei muito legal O que você pensa sobre usarem corpos humanos reais? Eu acho perfeito Eles usarem a apresentação Muito legal Eu achei que você tomou a gente com a comida? Sim Você acha que deveriam fazer mais conselhos desse tipo com a escola? Sim Eu até pro serviço de ciências Isso é muito legal E que nota você daria 0 a 10 para a exposição? 10 Estamos por aqui hoje Boa tarde a todos Boa tarde E a todos Boa tarde